Vou transformar essa fala em música, ver até o final. Primeiro vamos tirar as notas. Agora vamos colocar uns acordes em cima. Eu sou uma pessoa que eu sei, tá ouvindo? E temos a nossa música. Não vai olhando pra essa piscina não, Jéssica. Isso não é pro teu pico não. Não falei nada, não falou, mas pensou que eu sei, tá ouvindo?